Vamos abrindo mais um vídeo nesse canal, tem que baixar o volume aqui para não dar direitos autorais, calma que eu baixo aqui no telefone Aí estamos abrindo mais um vídeo aí, hoje com presenças ilustres, turistas, maquedores tour, mata tour Esse aqui é o Léo, filho do nosso grande amigo Ivan Piccoli, de Jaguari, e aqui temos outra visita ilustre E o Nene? O Nene hoje veio turistar, mas a passagem está cobrada É o nosso kit, a passagem está cobrada Tem que trazer o kit Se quer turistar, vai com a Expresso União, eu falei para ele, pega o outro do Chukito e vai turistar Então toma aí, pega aí e apresenta quem é o outro Não é turista Aqui estou apresentando agora, nesse momento, estou aqui ao lado dele Não, não, não precisa tirar a roupa Não, não, não é para fazer striptease, é só para te apresentar, para reapresentar Hoje é 21 de dezembro 21 de dezembro, estamos indo para a cidade de Jaguari E quem está conosco aqui de volta, como nós tínhamos anunciado, é ele, aqui ó Olha aí, olá pessoal, estou aí de volta Jefferson Costa Ô Pitty Opa, está louco de aparecer no blog É? Nem dormiu essa noite para poder viajar? Não, é Hoje o combinado era sair, o Beto ia passar lá em casa às 8h30, às 5h10 eu estava acordado 5h10, é um pouco ansiado né, um pouco ansioso para voltar Quase nada É, e louco para viajar né É, esse aqui dá para tomar mate aqui, aquele que, te lembra que tu falava? Sim, eu sempre falava né Aquele de que tu vai em cima do motorista tomando mate Tomando mate, olha aqui Ele está aí ó, está aí tomando mate Servado por mãos de moço bonito O outro que não dormiu essa noite esperando, ansioso, ansioso, o Rotorby Pitch está ali ó Aparece só o nariz dele Olha, olha ali ó Meu cheiro O teu cheiro? É meu cheiro É meu cheiro É meu cheiro É meu cheiro Então está aí, está registrada a volta do Pitch Isso aí Ai que luz bonita Seja bem vindo Jefferson Costa novamente, aí vamos dar continuidade em trabalho que nós fazíamos há 12 anos né Se um Jefferson já era bom, imagina dois Agora dois Se um Jefferson já era bom, agora juntou a fome com a vontade de comer agora Vai render bastante o conteúdo E outra coisa, agora ainda bem que o Pitch voltou para nós, vamos lá no piquete dia 8 né Ai ai, eu quero deixar registrada aqui a dona Claudeta e olha os vlog Aquele dia eu já comentei que agora dia 8 ia ter frutas, ia ter pudim, ia ter que outra vez, outra vez não teve Aí ela disse agora ó, frutas da estação, toalhas brancas, eu já pedi para ela né Com rosas bordadas É, pudim do seu Carlinhos né Muitas gulandises, que agora o gurizinho dela está de volta né Agora ela, tá faceira essa velha agora Ela tem coisa boa É a nossa velha Pitch, o que que tu achou da, ai que luz bonita né Não, eu quero parabenizar aqui porque Ah, vai começar Que coisa linda que ficou esse ônibus por dentro né É, como disse o Lucas num vlog ali, parece uma limousine mesmo né Parabéns Beto, muito bonita, as luzes As luzes mesmo Não, assisto mesmo, eu acho que eu não assisto Eu sei até lá as cadelinhas que entraram aqui dentro do ônibus Viu? Lembro É, o Pitch voltou mesmo É Queria dizer também Tinha uma pessoa que tá custodadista É O Pitch voltou, saúde se espirrar Não, é, Beto, quero pedir que também se tu chegar espirrar agora, saúde É e voltou mesmo É e o Pitch voltou mesmo Não era agora É, não, não, agora voltou Agora tá em casa, deu? Deu, eeeeeee E aí o Mário com o seu óculos de palito de picolé Olha aqui ó Olha o fecho Olha o fecho Esse guri não entende fecho, é a lateral só, mano Só a lateral É sucesso É ecológico É óculos ecológico Palito de picolé Viu? Eu vou até dizer, esse guri é um menino prodígio aí, ó Vocês criaram uma cobra Pessoinhenta ainda Esse guri tá estourado É? É Meu Deus, eu achei um malandro Tá Esse é um balé E se toca de levantar voo, vamos pegar só em Porto Alegre O outro é um toldinho Bota dentro da caixa Eu tava você ganhando, querendo que o cara abrisse conta ali, onde é que você viu? Não, tá Eu queria uma agenda Não, eu conta eu não quero, eu quero lucro Eu quero... Tô frutando cheio Tô frutando cheio Isso aí é tipo aquela piada que eu... Que eu queria montar esses balanhos lá no secret É tipo as piadas do Casperreira contando ali no quartel Tô No quartel Casperreira contando as piadas Quem tem segundo grau completo? É o senhor, é o senhor Passa pra cá Quem tem carteira de motorista? É o senhor, é o senhor Então passa pra cá Seguinte, curiosidade Quem tem segundo grau completo? Pode pegar as faquinhas e começar a catar o Cricri Quem tem carteira, busca os carrinhos Ai Tu era desse né, Guilherme? Tu era do carrinho ou tu era do Cricri? Eu era do Cricri Não, do carrinho porque eu não tenho segundo grau completo Eu tenho a sétima série Eu fiz a T5 Tinha que pegar minha mala E aí tu ia no carrinho? Eu ia no carrinho Eu tinha carteira de motorista E eu me lembro quando eu fui ficar minha semana lá O sargento que era amigo nosso Você descasquei a cabeça de ficar no sol? Quando te perguntarem as coisas tu fica quieto Tu não fala nada Tu não te acusa Tu não quer ficar né Não, não, o senhor não quer ficar Aí ele... Então tu fica quieto Tu não fala nada Aí todos falam Ai meu senhor Então vem cá Ah voluntário? É voluntário É voluntário Fulano é voluntário Ou tinha um bisonho que falava uma bobagem lá Era esse jeito Tem que ter um lugar aberto sempre pra dar uma... Uma piruada Tu não foi passar uma semana lá? Fui Acharam muito vagabundo, mandaram embora Eu passei umas quantas semanas Quantos anos tu ficou? Três e pouco Quase quatro Caramba, quando chegou Quinta-feira Preso dois Preso dois Quinta-feira já tinha um pelado a cabeça de meio pelotão mais ou menos E a minha tava cabelita ainda Acho que eu vou embora Vai Sexta-feira, quatro horas da tarde, me deram o aviso Pega estrada Vamos andar duas vezes Passa no barbeiro primeiro Passa no Didi O barbeiro nosso lá era o Didi E aí Ali O ano que eu fui Raparam a cabeça uns cães pra mandar embora É? Não, mas eu também Mandaram embora só na cabeça do rapado Temos ele aí, ó Papai do ano, Anderson Monteiro E aí, papi? Oi pro pessoal do vlog e Anderson Monteiro Sim A gente tem que atender a mulher Ah, vai atender a mulher Ela tá atendendo a patroa que agora ela queimou Ela tá enjoada Então tá normal Cara, tá a mesma coisa Tá a mesma coisa Tá a mesma coisa Não mudou nada Tá louco Que barra, velho Isso aí não é fácil O solão pegando aí Escutiu a partida pronta, hein Toma Sou prefeito Sou prefeito Ô Guilherme Wota Me explica aí o que que tá rolando aí Agora ninguém sabe O jogo deboche é pegado É É Tudo profissional Ah, não O pior é da seleção brasileira O Gabriel O Jeff e o Jonas Contra eu O Marlon e o Fron Quem é que tá ganhando? Os gurita vai estar 4 a 3 pra eles É, tá ruim de eu ver o placar aqui O lateral tem placar lá também, ó Vamos ver Aqui, ó Ah, não, tá aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Rapazada Olha o bosta do Gabriel Ah O bosta do Gabriel Vai mamar, vai mamar, vai mamar Vai mamar Vai mamar Aí, ó Tem mamada Tá, mas aí Aí o Guilherme O Guilherme O Guilherme O Guilherme O Guilherme O Fronha jogou lá Fronha Ponteiro ou Fronha Mas aí é boa É forte Não, mas não vai matar o ponto Sai da frente, Marlon Não deu, Gabriel Não deu? Você foi embora? Você foi ou ela queria? Bate, bate, bate. O batedor vai. E tu é o batedor? De carteira ou de bosta? Eu acho mais de carteira. Vamos ver quem é que vem lá. O Maui. Olha a pose do jogador de bosta. É curta. É curta. É curta. Vai dar a direção minha vez. Vai bater? Atenção. Atenção. Vai bater a bocha amarela. Guilherme Bota se preparando. No chão que o pato dorme. E olha essa cancha de carpete. Que coisa interessante. Acho que vai dar seis. Torta e curta. Eu jogava. Eu jogo a ponta a última. O que tu acha, Mauro? Eu também. Eu também jogava. Encostar ali. Encostar ali porque aí diminui a chance de eles fazerem mais pontos. É boa a bocha. Boa a bocha. É boa a bocha. Ah, é meio curta só. Mas eu já não vi que é fácil para eles entrar. Não vai dar. Mãe, atravessou muito, rapaz. Cortou muito a cancha. Não corta tanto. Não, não corta tanto, Jeff. Não corta tanto. Mas ao contrário, rapaz. Você foi embora. Você foi embora. Tá bom, tá bom. Você foi embora. Não é fácil. Aí é muito longe. Tá tudo aberto. Você foi embora também, Guzão. Vai queimar. Vai bater. Queimou. Queimou. Levanta. Agora o Pratileva ali, lá de Santo Antônio, das Missões, ele sabe tudo de bocha. É boa a bocha. Cortou demais só. Tinha boa força. Eu vou por uma. Apaga isso aí, Pedro. Não, não vai apagar não. Tem um fiasco com vocês. A minha tá ali, ó. Você foi embora, Pratileva. Tá bom? Você foi ao fundo da cancha. Vai queimar de novo ali, ó. Toma. Pega, Marinho. Uma. Uma só, tá bom? Não, não tem problema. Nós estamos que nem o Marrocos. Estamos jogando só por uma bocha. Não, não tem problema. Tá bom, mas isso vai ser quadro por aqui. Não, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Não tem problema. Obrigado. Obrigado, Tchê. Pronto. Você não assiste o blog? Sim. Não assiste o YouTube da internet? Sim. Não é bom. Não é? Não é bom. Vai aparecer nos vlogs. Vai passar pra vocês, rapazes aqui, ônibus Quer ver? É, é, tá bem, vamos lá Obrigado Feito, tudo é bom? Até mais Esse gurizinho tá bem instruído, né? Os professores Pintinho e Guilherme Bota Não, o Pintinho vai fazer um vendedor desse rapaz Eu quero fazer um pandeirista Muito obrigado, chefe Valeu Muito bem O que você é? Estou agradecido Porco, meu Porco, meu Não Vai, vai É que era no marmeleiro aquele dia Olha aí Gostou no gabinete Pessoal, a gente vai dar uns brindes pra vocês em nome do nosso diretor Silvio Em nome da equipe da Rádio Jaguari Pelo amor de Deus Aqui a gente vai dar uns brindes pra vocês em nome do nosso diretor Silvio Em nome do nosso diretor Silvio Em nome do nosso diretor Silvio Muito bem Anderson, uma satisfação imensa estar aqui hoje, junto com a comunidade Jari, o qual nós temos grandes amigos, ouvintes parceiros da nossa programação da Rádio Jaguari E a gente que segue e é fã do grupo dos bateadores, também temos a nossa amizade, o nosso coleguismo hoje Então a gente veio trazer aí um abraço à comunidade Jari, à administração municipal também Pelo aniversário de emancipação político-administrativa E aí, gurizada E aí, espelho da Gatina, é Torofi Com o órgão dos bateadores Como é que é teu nome? Te apresenta aí, Galo? Com o abraço Gaiteiro também Tá Gaiteiro? Onde é que tu é? Hã? Não, onde é que tu é? Torofi Torofi Pertinho E tu, mano? Te apresenta aí? Sou Gaiteiro também Sou Gaiteiro? Claro Ah, que coisa bem boa, hein? Está aí presidindo os bateadores, Galo Valeu, gurizada, pela presença aí E ao te fecharam, ao terminar o Fandango Ou até mesmo no final de um maneirão Te aperta o pinto pra mostrar quem ainda te quero É, vai lá, velho, na hora Te aperta o pinto pra mostrar quem ainda te quero Meu ar em quatro, carregada de botão É, vai lá, velho, no final de um aluno Com o Passei Jesus, que vai colocar aquele fogueto Com o Passei Jesus, que vai colocar aquele fogueto Depois desses dois chamamés velho botado, é o momento que nós temos que fazer, não vou dizer uma obrigação, mas um agradecimento a um companheiro, a um colega, a um amigo que hoje pela última vez está subindo ao palco com os mateadores, ele já há um mês que a gente vem programando a sua parada e hoje está finalizando então o seu ciclo aqui nos mateadores, depois de um ano e meio, entrou em meio a uma, ao meio de incertezas que estávamos atravessando na nossa vida, a incerteza da música, se seguiria ou não seguiria, como que seria as atividades pós-pandemia. E ele veio atender o nosso convite e prontamente com a sua humildade, com o seu talento, com a sua competência, somou muito dentro dos mateadores nesse ano e meio. Por questões próprias e por outros projetos, o Gabriel Pereira está encerrando o seu ciclo nos mateadores, o ciclo de música. Diga-se de passagem, porque a amizade vai ficar sempre. A gente sempre deixa as portas abertas para que todos saibam que os mateadores é uma família, é uma irmandade. Então nós temos essas portas abertas e tu pode ter certeza, Gabriel, que a tua competência, a tua amizade, somou muito nesse ano e meio que ficasse conosco. Deixou registrado um CD, com a tua gaita, com a tua voz e sempre esteve presente em tudo, solícito, como sempre foi, né, sempre que a gente solicitou. Gabriel nunca teve preguiça de fazer nada, né, e a nossa gratidão vai ficar marcada a ti. E hoje, com a data muito especial do que está aqui, estão aqui teus familiares e a gente está se despedindo e teus palcos nessa noite e tenho certeza que precisávamos falar isso de público e agradecer a tua amizade, a tua competência, como eu já falei. Tá bom, Gabriel Pereira? E quer falar alguma coisa, pode falar. Depois eu vou dar sequência. Vai ter outro agradecimento. Não, isso aí, Beto Frizo. Eu não tenho muito mais o que falar. É uma oportunidade única na vida de um jovem músico que tu, como diz, quando o Beto Frizo entrou na minha casa, eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Agora eu vou ter que ir. Daí, veio a pós-pandemia, né, que nem tu falou, as coisas meio se ajeitando, meio indo. Mas a música é isso, a música traz a amizade, traz a fraternidade entre as pessoas, traz a alegria, que é isso que a gente transmite pra vocês. Músico transmite alegria. E o que que a gente faz em cima de um palco? Às vezes a gente quer chorar de qualquer outro motivo, mas a gente toca e tenta passar o máximo de alegria pra esse povo. Então, é isso que a gente leva pra vida e é por isso que a gente vem ao mundo pra ser músico ou artista. Não tenho mais o que falar, Beto Frizo. Muito obrigado. Mais agradecimentos, a gente já fez um videozinho, agora vou fazer um apúblia aí, Beto Frizo. Tem o nosso vlog, né, que o Lucas tá gravando ali, inclusive. Inclusive. Nosso vlog, que ali também a gente retrata um pouco de como é os mateadores nos bastidores e como são os mateadores fora do palco, né. Que essa é mais verdade do que aqui. É verdade. Tá bueno? E agora eu quero chamar... Não, tu pode ficar aqui, nós vamos fazer mais umas peças junto aqui. Mas eu quero chamar... Ele já foi anunciado há alguns dias, já está aqui com a Sagaita em punho. Que por 12 anos também fez parte dos mateadores e deu essa pausa, esse período que o Gabriel tocou. E com a Sagaita do Gabriel, nos convidamos para reintegrar a nossa equipe, o talentoso, o carismático, Jefferson da Costa. Ô, Pitty, fica no degrado em cima, senão tem muito baixinho aqui em cima, o trajeto vai desaparecer. E vai... Quem é que vai cantar o primeiro verso? Tá aqui o Pitty, então. Tá sendo anunciado, está de volta aqui no quadro de músico dos mateadores. Trabalhou durante 12 anos conosco e, para a nossa alegria, atendeu o nosso convite. E é tudo com você de volta aí, meu amigo Pitty. Ele disse que está tão nervoso como se fosse a primeira vez há 12 anos atrás que estivesse tocando aqui no palco. Vou falar, vou falar. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de novo. E é bem como tu falou mesmo, Beto Piz. Os mateadores é uma família. Quando a gente sai, fica as portas abertas. Agradecer ao Gabriel também, que fez esse baita apostado, um músico talentosíssimo. E hoje, para a minha alegria, estou voltando de volta a essa família, a essa casa, que eu amo tanto. E é verdade, estou tremendo as cambito aqui. Estou nervoso? Então está. O nervoso vai pescar, compra um caniço e vai pescar, então. Gabriel, fica aqui para nós fazer esse bloco musical junto com essas três cordiunas. Porque, de bota nova, eu estou chegando no baile. Então está. É isso aí meus amigos, espero que tenham gostado Se gostaram, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das atualizações Curtam o vídeo e ativem o sininho E não esqueça, estarão dando aquela força para os marchadores Um abraço